Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A amada mãe Maria nos congrega aqui, por graça de Deus, missionária, exemplar, para reavivar em nossos corações essa consciência bonita de que você, eu, todos somos missionários. Somos filhos do Pai em Cristo, o missionário do Pai que nos insere na sua missão. Portanto, somos missionários e missionárias. E hoje nós celebramos com muita alegria, enriquecendo o caminho deste mês de outubro, mês missionário, com toda a família carmelitana, a festa de Santa Tereza de Jesus, virgem e doutora da igreja. Exemplar missionária, que muito nos inspira com a riqueza atual de suas obras, mas com a sua disposição, agora necessária para todos nós, de sair ao encontro dos que estão distantes. E dar a contribuição, modificando o mundo, a vida e qualificando onde nós nos congregamos. Assim foi Santa Tereza. Por isso, no livro da perfeição, Caminho de Perfeição de Santa Tereza, lembro que ela nos ensina. Ensinai-nos nosso bom bestre, diz ela, algum remédio para vivermos sem grande sobressalto em guerra tão perigosa. O único remédio que podemos ter, diz ela, foi nos dado por sua majestade. É andar com amor e temor. O amor nos fará apressar o passo, o temor nos fará olhar cuidadosamente onde pomos os pés, para não cair em caminho tão cheio de tropeços como é o desta vida. Com isto, Santa Tereza diz, certamente não seremos enganados. Tratai, pois, de conhecer a Deus em verdade. Deus não apura tantas miudezas como nós pensamos. Não fiquemos com a alma e o ânimo encolhidos. Podemos e poderemos com isso perder muitos bens. Intenção reta, vontade determinada de não ofender a Deus. É o que conta. No mais, diz Santa Tereza, não deixeis vossa alma encurralada, metida num canto. Em lugar de alcançar a santidade, tirareis numerosas imperfeições que o demônio vos incutirá no ânimo por outros lados. Repito, diz Santa Tereza, não sereis de proveito nem para vós mesmos, nem para os outros, como poderíais ser. Vê depois como mediante estas duas coisas, amor e temor, podemos ir sossegados e quietos para este caminho. Ela nos prepara para amorosamente acolher essa palavra santa de Deus, que nos interpela à conversão. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer, Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o filho do homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará. Porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão. Porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Amado e amada de Deus, Santa Teresa, festa hoje celebrada, fecundando e iluminando de modo exemplar o caminho nosso do mês de missionário, nos diz que precisamos de amor e de temor neste caminho. A razão e a referência do nosso amor é Ele, Cristo. Por isso o Senhor nos adverte ao dizer, esta geração é uma geração má. Um sinal foi dado, como o sinal de Jonas. E no entanto, os ninivitas acolheram e assim fizeram a sua conversão. Se nós bem prestarmos atenção e nos fizermos íntimos e próximos dEle, Cristo que vem ao nosso encontro, que é um sinal maior do que Jonas em Nínive, nós encontraremos o caminho da verdadeira sabedoria. O sinal para os ninivitas foi dado. Assim também, o Filho do Homem é o sinal para a nossa geração. No dia do julgamento, Ele lembra, a Rainha do Sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque a Rainha saiu de longe para ouvir a sabedoria de Salomão. E Ele, Cristo, é a fonte da sabedoria, é o verbo eterno do Pai. Os ninivitas se levantarão para condenar, porque se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E assim como todos aqueles que conhecem e se abrem ao sinal da presença de Deus. A nossa missionariedade é, portanto, esta, de fazermos a nossa experiência de Cristo como fonte e referência principal e ajudar missionariamente a cada pessoa, em qualquer etapa de sua vida, a conhecer a Ele. Por isso diz Santa Teresa nas suas obras, ajudando-nos a fecundar este caminho. Com tão bom amigo, presente, Cristo, com tão esforçado chefe, tudo se pode sofrer. Serve de ajuda e da reforço, a ninguém falta. É amigo verdadeiro. Sempre tenho visto, diz ela claramente, que para contentarmos a Deus e para que nos faça a Ele mercês, quer que seja por intermédio desta humanidade sacratíssima, na qual declarou sua majestade por ter posto suas complacências. É o que muitas vezes, e muito bem, ela diz, tenho visto por experiência e também disse o Senhor. Tenho compreendido claramente que por esta porta havemos de entrar, se quisermos que nos mostre grandes segredos a soberana majestade. Portanto, Ele é o caminho, a verdade e a vida. É Ele o centro de nossa vida. Se se torna o centro de nossa vida, nasce em nós uma experiência que nos faz qualificados missionários. É tempo e é uma demanda urgente da nossa igreja na sua tarefa de proclamar a palavra. Supliquemos a Deus a graça dessa proximidade com Cristo pela ação do seu Espírito, inspirados no exemplo admirável da amada Mãe Maria. Supliquemos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na serra, tu és esplendor, Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos enche de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na serra, tu és esplendor.